Douglas, você atingiu aí em um mês 10 mil reais com o conserto de inversor de frequência e ou soft starter utilizando as técnicas aí do especialista em drives? Sim, com certeza, graças a Deus. Você já trabalhava com o conserto? Você já consertava alguma coisa ou nunca tinha consertado? Só troca de peça mesmo. Troca de componente não, só troca de placa. Ah, estourou lá o inversor e desligou. Aí você ia lá fazer o teste, ah, frio, ah, o GBT tá estourado, trocar o GBT inteiro e fazer bota pra rodar. Você pega também média potência, alta potência, inversor de frequência e soft start pra conserto ali na sua região ou é mais de baixa potência? Cara, eu já peguei o inversor de 350 CV. 350 CV. E o que era o problema nele? Ele era... o rato fez ninho dentro do inversor. Nossa, mas danificou muita coisa? Oi? Danificou muita coisa? Não, danificou, queimou os fusíveis. Cheguei ele pra oficina, limpei ele, fez tudo, troquei, troquei os fusíveis e aí botei pra rodar. Temos trabalho no ramo de automação de mineração, né? Setor de mineração. Então, aqui o inversor menor que a gente tem, assim, você tem de 0,5 até 400, 500 CV. Mas na média onde que eu tô trabalhando mesmo são 25 CV até 100 CV. Que marca geralmente tem aí? Ah, cara, eu já trabalhei com... Várias, várias. Com um monte, velho. Shinein, Yaskawa, ECW, Toshiba, Metaltec, se eu não me engano a Invicta, eu acho. Invicta. Tem uma marca de inversor, se eu não me engano, Invicta. A bebê, dá um monte. E com quantos equipamentos você conseguiu atingir seus 10K no mês ali? Foi três, três inversor. Dois de 75 CV e um de 25 CV. Um de 25 CV e dois de 75. Qual que eram os problemas neles? Cara, foi um... Dois circuitos de pré-carga, né? Um estava danificado, fuzil, transformador, contator, tudo danificado. Aí fiz a troca do sistema de pré-carga, mais a manutenção preventiva dos mesmos, entendeu? Basta apenas vocês fazerem um trabalho bem feito. Você fica conhecido, você vai gerando autoridade, mão de obra é escassa e aí não tem erro, né? Eu atrasi até mesmo aqui porque eu vim da... Um cara que tem uma sorveteria aqui na cidade aqui e tem um... O cara trocou um inversor da máquina dele lá de fazer sorvetes, de bater o sorvete, só que aí o inversor não quer funcionar. Aí eu atrasei lá, amanhã eu vou voltar lá pra programar o inversor pra ele. Olha só, numa máquina desse, sorveteria tem o inversor de frequência. Tem o inversor de frequência. E Douglas, se você pudesse dar uma dica aí pra quem tá começando hoje a consertar o inversor de frequência, soft starter, qual que é a dica aí que você daria pro pessoal pra tanto também economizar ali, tanto, às vezes, tempo que você perdeu aí no começo, o que que você daria de dica aí pro pessoal? Ah, cara... Como diz o outro, começar devagar, né? Não adianta querer... Ah, eu quero ser já sênio, que não vai rolar. Entendeu? Tem que começar devagar, inversor de frequência mesmo, sem prestar muita atenção na hora de fazer a manutenção, né? Muito cuidado, porque é uma área que você não pode errar.